A gente lembra que hoje no Teatro Municipal tem o primeiro dia da temporada do Pastorio Profano na Casa do BBB. Se você gosta de dar umas boas risadas com o elenco escrachado de Pastorio Profano, não perca. O telefone para contato é 3341-0449 ou 9975-6855. E por falar em teatro, que tal conhecer um pouco dos teatros de Campina Grande? Nessa matéria especial de hoje, você vai conferir quantas casas de espetáculo ou pelo menos quantos espaços cênicos a cidade possui. Confira! Houve um tempo em que Campina Grande só possuía um teatro para todas as atividades artísticas da cidade. O Teatro Municipal, construído na década de 60 pelo então prefeito Severino Cabral, manteve-se único por muito tempo. Com capacidade para quase 600 pessoas, o Severino Cabral é um espaço múltiplo de cultura e arte com duas salas para espetáculos cênicos e musicais. Nós temos dois espaços, duas salas de apresentação de espetáculos. A sala principal, temos 586 lugares, quer dizer, sentados, 586 poltronas. E temos o mini teatro Paulo Pontes, que é para eventos mais intimistas, eventos bem menores, com 80 lugares. E a gente ainda acrescenta mais 20 cadeiras extras, forma 100 lugares. Mas a cidade cresceu e com ela a produção cultural, que por sua vez aumentou a necessidade de outras casas de espetáculo. Foi assim que, quebrando a hegemonia do Quarentão Teatro Severino Cabral, começaram a surgir outros espaços cênicos na cidade. Um deles, o Teatro do Sesc. Ele foi inaugurado em 1998, por uma necessidade que o Sesc passou a sentir, de espaço dentro de Campina Grande, um espaço cultural. Além do Cine Teatro do Sesc, Campina Grande também possui o Teatro Elba Ramalho, localizado no bairro do Catolé e com capacidade para 100 espectadores. E o Teatro Rosil Cavalcante, Antigo Cinema 1, localizado ao lado do Parque do Povo e anexo ao Centro Cultural Lourdes Ramalho. O Rosil conta com mais de 250 lugares e possui iluminação cênica e sonorização. Outro espaço no bairro do Catolé, que possui quase 300 cadeiras, é o Teatro da Fundação Suelen Caroline, onde são apresentados espetáculos de música, dança e teatro. Além de seminários, palestras e outras atividades. Mas tem mais. Se você quiser um local maior e mais sofisticado, pode ir ao Centro de Convenções Ramundo Asfora, que possui um auditório com capacidade para mais de 700 pessoas, além de um palco onde já se apresentaram artistas como Shaolin e Ney Mato Grosso. Para terminar nossa tour pelos espaços cênicos da cidade, devemos lembrar ainda o auditório Pedro Gondim, do Colégio Estadual da Prata, com capacidade para 800 pessoas e que hoje está precisando de reformas urgentes. Infelizmente, o nosso auditório está precisando de uma reforma urgente. Aproveito a oportunidade para pedir apoio aos ex-alunos, que passaram por aqui pela escola, ao governador Cássio Cunha Lima. A iluminação não está funcionando. O nosso palco está afundando. Então, são coisas que precisam de reparo urgente. Nosso piano, nós temos o piano aí, está quebrado. Não tem como esquecer também o auditório do antigo Museu de Arte Assista Tobriã, atualmente espaço cultural da UEPB. Com 120 lugares e localizado no Parque do Açú de Novo, o auditório costuma ser usado para pequenas apresentações artísticas, palestras, aulas e seminários. Se você é produtor cultural ou artista, se ligue nas dicas de utilização que os diretores desses espaços vão dar para quem quer alugar algum desses teatros. Ele manda um ofício de solicitação. A partir daí, de acordo com a finalidade do evento, é que a gente vai ver se há possibilidade ou não de cedê-lo. Nós damos prioridade a eventos de natureza artístico-cultural. Então, qualquer evento desta natureza, vem ao teatro ou por telefone ou por e-mail, solicita, consulta a pauta inicialmente e vê se aquela data pretendida tem espaço, está vaga. Se tiver ele reserva, a gente já coloca, como eu já falei, por qualquer via dessa, pessoalmente, telefone ou e-mail, a gente faz a reserva, dá um prazo de três dias, o produtor vem pessoalmente ou envia um documento e, a partir daí, deste ofício, solicitando aquela data, a gente dá um prazo de mais 15 dias para efetivar, melhor dizendo, aquela reserva. Esse auditório é usado principalmente pela nossa comunidade escolar, os alunos desenvolveram as suas atividades. Amanhã estava programado uma atividade para Páscoa, onde a gente desenvolve as suas atividades aqui, grupo de dança da nossa escola e também é aberta à comunidade. A capacidade, nós temos 776 poltronas, podendo ser acrescentadas até mil. É um público-alvo em torno, dentro do Centro de Convenções com Tradições Simultâneas, de 1.800 pessoas ao mesmo tempo. Entrar em contato com o hotel, 3310-4000, e buscar os ramais 553 e 552. www.gardenhotelcampina.com ou, se não, também reservas, arroba gardenhotelcampina.com ou eventos, arroba gardenhotelcampina.com. E para a locação dos demais auditórios, anote os telefones de contato. Teatro Rosil Cavalcante, 3310-6120. Teatro da Fundação Suelen Caroline, 3337-5199. Teatro Elba Ramalho, 3321-5594. Auditório da UEPB, 3310-9733. E Teatro Severino Cabral, 3341-1486 ou 3341-0449. E para finalizar a matéria, fique com as imagens do único teatro de arena ao ar livre da cidade, localizado no Parque do Açú de Novo, e que desde o ano passado, foi descaracterizado para abrigar uma palhoça do maior São João do Mundo. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada. Continua ligado, depois do intervalo tem sorteio de ingresso para o Passorio Profano e a agenda do dia. É um minuto só. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho